Feche seus olhos, vamos ter uma oração, pedindo que o mesmo Espírito que iluminou o profeta a escrever o capítulo que vamos estudar, também esteja conosco aqui nos ajudando a entender corretamente o que vamos ler até um pouquinho. Feche seus olhos, vamos orar. Amado Deus, nosso Pai, damos-te graças pelo milagre que tens feito em nossa vida a cada dia. Obrigado porque nos trouxeste aqui a Tua casa esta noite e neste momento pedimos que Teu Santo Espírito esteja aqui presente, nos ajudando a compreender Tua Palavra. Gostamos de entender o momento que estamos vivendo e fazer as devidas aplicações do que vamos estudar em nossa vida pessoal. Amém. Dar a Sua Paz, abençoamos a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Abra a Sua Bíblia no capítulo 7 do livro de Daniel. Embora o capítulo 7 esteja aqui na sequência, logo após o capítulo 6, dando a impressão de que isso é cronológico, na verdade, como eu disse, o livro foi organizado em duas grandes partes, a primeira histórica e a segunda profética, mas na verdade o capítulo 7, os eventos que tem lugar aqui ocorreram antes dos capítulos 5 e 6. olhem como começa aqui. No primeiro ano de Belsazar, então nós voltamos o tempo aqui, isso é 553 a.C., mais ou menos 50 anos depois do sonho de Daniel capítulo 2, do sonho de Nabucodonosor. Daniel tinha aqui mais ou menos 70 anos. Nós o deixamos, na semana passada, com 80 anos. Agora recuamos uns 10 anos do tempo. No primeiro ano, então, do reino Belsazar, do reinado dele, teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça. Então, escreveu a suma, escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Disse Daniel, na minha visão da noite, eu estava olhando e vi que os quatro ventos, ventos, segundo Jeremias, representam guerras, agitação entre as nações, não é? Ventos, lá em Jeremias 49 isso é explicado. Os ventos, quatro ventos, agitavam o céu e o mar grande. Quatro animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Mar, representam povos, isso a gente já sabe, lá em Apocalipse 17, em outros textos da Bíblia, isso fica bem claro que mar, águas, representam povos. Portanto, aqui nós vemos os povos em agitação, guerras, revoluções, enfim. Que animais eram esses? Verso 4. O primeiro animal era como o leão e tinha asas de águia. Eu olhei até que lhe foram arrancadas as asas e foi levantado da terra e posto em pé como um homem, e foi lhe dado um coração de homem. Continuei olhando e vi o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca três costelas, entre os dentes, e foi lhe dito, levanta-te, devora muita carne. Essas três costelas representam três reis que a Medo-Pérsia dominou para se estabelecer como um império mundial. O primeiro nós conhecemos bem, Babilônia. Os dois outros foram Lídia e o Egito. Prossigamos aqui. Verso 6. Depois disso, continuei olhando e vi outro animal, semelhante a um leopardo, que tinha quatro asas de ave nas costas. Esse animal tinha quatro cabeças e foi lhe dado domínio. Depois disso, continuei olhando nas visões da noite e vi o quarto animal, terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços tudo, pisava aos pés o que sobrava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha dez chifres. Estando eu olhando os chifres, vi que entre eles subiu outro chifre pequeno e três dos primeiros chifres foram arrancados diante dele. Neste chifre havia olhos como olhos de homem e uma boca que falava com vangloria. Continuei olhando até que foram postos uns tronos e um anseão de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve e o cabelo da sua cabeça como a lã puríssima. O seu trono era de chamas de fogo, com rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares e milhares o serviam e milhões e milhões estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e abriram seus livros. Então estive olhando, por causa da voz, das grandes palavras que provinham do chifre, e estive olhando até que um animal foi morto e seu corpo desfeito e entregue para ser queimado por fogo. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado domínio, mas foi-lhes dado a prolongação de vida até certo espaço de tempo. Eu estava olhando nas minhas visões de noite e vi que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de Dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a honra, o reino, que todos os povos, nações e línguas eu adoraram. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me espantaram. Cheguei-me a um dos anjos, que estavam perto, e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isto. Ele me disse, e fez-me saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são quatro, são quatro reis, que se levantaram da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino, e possuirão o reino para todo o sempre, e de eternidade em eternidade. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito dos quatro animais, ou melhor, do quarto animal, que era diferente de todos os demais, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, e as suas unhas de bronze. O animal que devorava fazia-lhe em pedaços, e pisava aos pés o que sobrava. Uma pequena pausa aqui, note que Daniel, ele recebeu parte da interpretação da visão, mas não toda ainda. E o que me chama a atenção é o interesse dele em compreender as coisas. Aqui no verso 19, diz que ele teve o desejo de conhecer a verdade. Isso é uma lição para muitas pessoas de hoje, que não se contentam, ou que se contentam, né, com uma compreensão parcial da Bíblia. Há pessoas que leem alguns trechos da Bíblia, que sabem esse aqui mesmo, né, que é cheio de figuras e símbolos, e convenhamos, um tanto complicadinho, né, mas elas leem e se contentam com isso, olha, é bem complicado, é um mistério, e fica por assim mesmo. Quando Jesus, ele nos orienta a examinar a Bíblia, a conhecer em profundidade, porque ela toda é inspirada e é útil, não é? Como diz lá Paulo Timóteo. Então, imitemos Daniel aqui, ainda que tenhamos uma compreensão razoável das escrituras, que nós tenhamos esse desejo de conhecer cada vez mais a verdade, de não nos contentarmos com conhecimento superficial. A Bíblia é um livro comparado a uma mina de ouro, né? Quanto mais se escava, mais tesoura a gente encontra nela. É um tesouro inesgotável, Daniel sabia disso, ele sempre queria conhecer mais a verdade. Verso 20. Também tive desejo de conhecer a verdade a respeito dos dez chifres, ele quer saber mais, né? Que tinha na cabeça e com o outro que subia, diante do qual caíram, com o três, isto é, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com vanglória, e parecia ser mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava e vi que esse chifre fazia guerra contra os santos e os vencia. Até que veio o ancião de Dias, Deus o Pai. E foi dado o juízo aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Disse-lhe ele, o quarto animal, veja, agora vem a interpretação, o entendimento. Mas será que viria mesmo se Daniel tivesse se contentado com aquele pouco? Será que viria o entendimento se Daniel tivesse se interrompido sua busca e se dado como satisfeito? Eu creio que não. Ele queria mais. E Deus corresponde àqueles que querem mais. Sabe, lá no Novo Testamento, sempre que um filho de Deus queria ter um encontro com Jesus, ele nunca negou. Alguns pedindo até, Senhor, venha comigo, porque eu preciso do Senhor. E Jesus entrou até na casa deles. Quando há uma pessoa querendo conhecer a verdade, querendo conhecer a Palavra de Deus, querendo ter um encontro com Jesus, ele nunca nega esse encontro. Todo aquele que vem a mim, de modo nenhum, como diz Jesus, o lançarei fora. Daniel é um exemplo do Antigo Testamento. Ele queria mais de Deus e teve mais de Deus. Eu me lembro de Moisés também, quando falo disso. Moisés, se houve alguém neste mundo que teve um contato especial com Deus, foi Moisés, não é? Ele falava com Deus. Ele recebia orientações diretas de Deus. Mas, numa ocasião, ele fez uma pergunta tão estranha, para alguns, talvez até meio arrogante ou blasfema, não era o caso. Mas ele falou assim, Senhor, posso ver-te o rosto? Olha que coisa, que audácia, ver o rosto de Deus. Mas Deus é muito bom. E disse, olha, Moisés, temos aqui um pequeno problema. Você ainda está vivendo neste mundo em pecado? Você possui uma natureza pecaminosa? E nenhum ser humano pode me ver em glória, estando ainda em pecado? Mas, Moisés, vamos fazer uma coisa. Eu não consigo deixar de atender esse seu pedido. Você vai ficar nessa fenda aqui da rocha. Eu vou esconder você com a minha pequena mão. Mas, no tamanho da mão de Deus. E eu passei de costas. Você poderá me ver de costas. Está bom assim? Está ótimo, Senhor. Está bom demais. E foi assim que Deus fez. E a Bíblia diz que Deus mostrou a Moisés toda a sua bondade. Essa é a bondade de Deus. De querer se revelar aos seus filhos. Moisés podia pensar assim, mas já está bom demais, né? Eu já falo com Deus, eu já tenho contato direto com Ele. Para que mais? Alguns podem pensar assim, eu já venho à igreja às quartas, domingos e sábados, não é? Ou aos domingos, no dia que as pessoas costumam frequentar. Eu já oro todos os dias, pela manhã e à noite, às refeições. Está bom demais. Irmão, não está. Não está. Porque Deus quer te dar muito mais do que isso. Deus quer se revelar muito mais do que já tem se revelado. Mas você deseja isso? Você, como Daniel, quer entender mais? Quer conhecer mais? Quer ter mais de Deus? Se você quiser, você será correspondido. Buscar-me eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Toda a mente, toda a alma. Se nós buscarmos com essa sede, que Moisés, Daniel e tantos outros tiveram, nós teremos Deus bem presente em nossa vida, sim. Mas temos que ter vontade, temos que desejar. Agora vem o entendimento para Ele, não é? E Daniel começa agora de novo, assim como no capítulo 2, ele teve essa compreensão. Agora no capítulo 7, Deus acrescenta detalhes agora a esse entendimento. Ele começa a ver um futuro muito distante dEle. Que privilégio! Lá no ano 600, mais ou menos, antes de Cristo, Daniel começa a ver um futuro distante. Até a volta de Cristo, na verdade, o juízo anterior à volta de Cristo. Vamos ao verso 23. Diz-lhe-lhe, o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Quanto aos chifres, aos dez chifres, daquele mesmo reino se levantarão dez reis. Depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá três reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, e tempos e metade de um tempo. Ou seja, três tempos e meio, ou melhor, traduzindo, três anos e meio proféticos, que dão mil duzentos e sessenta dias. Esse poder aqui, teria poder para perseguir o povo de Deus por mil duzentos e sessenta anos, na verdade, literais. Traduzindo tudo isso na linguagem profética. 26. Mas o tribunal se assentará em juízo, e lhe tirará, de quem? Desse animal terrível, perseguidor. Tirará dele o seu domínio, para o destruir e para o desfazer até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todos os céus serão dados ao povo do Santo do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Podemos parar por aqui? Note que Daniel aqui tem uma compreensão, assim, de um futuro bem distante. Ele passa a ver aqui o juízo que antecede a volta de Cristo, e vê o momento em que o povo de Deus, então perseguido, ele vai ser vindicado e receberá o reino eterno. Então, ele viu assim, teve uma visão panorâmica de toda a história, culminando mesmo com o estabelecimento do reino eterno de Deus. É um grande privilégio, não é? Daniel ter tido essa visão toda. Intitulei esse capítulo de Termina da Bandeirada. Você vai entender por quê. Eu não sou muito chegado em Fórmula 1, mas eu achei bastante interessante essa história aqui que aconteceu em 2008. O Felipe Massa, não é? Ele, com 27 anos, ele era, assim, uma promessa de que poderia ser, quem sabe, o novo Ayrton Senna do Brasil, né? Que marcou toda uma geração, emocionou tantas pessoas a cada corrida vencida e ao terminar a Bandeirada do Brasil, depois de vencer as corridas, não é? E todo o Brasil, todo o país esperava que realmente esse jovem pudesse ser uma nova, novo campeão brasileira. Não que ele não seja, né? Mas quem sabe o novo Ayrton Senna, o peso nos ombros realmente era muito grande, não é? Bem, a corrida ocorreu em Interlagos e ele estava a um passo de ser o campeão naquele ano, naquela temporada. No Brasil ainda, não é? Que grande festa seria? Ia ser realmente uma festa inesquecível. Seria? Realmente, seria. Mas, infelizmente, acabou não sendo. Em 2 de novembro de 2008, dia de finados, lamentavelmente ele tem essa associação, né? Foram as esperanças do Massa que acabaram sepultadas no autódromo. Para que ele se sagrasse campeão, ele tinha a obrigação de vencer a prova e torcer para que seu rival, o inglês Lewis Hamilton, ele chegasse em sexto lugar, que tinha mais essa. Se o Hamilton chegasse em quinto, quarto, o Massa não venceria, seria o primeiro, né? Então ele tinha que vencer a corrida e ainda torcer para que o Lewis chegasse em sexto lugar. Entretanto, na última volta, o Hamilton ultrapassou o carro de Jim O'Block, piloto da Toyota, e o que aconteceu? Apesar de perder o título, na última volta, o Massa, minutos após o término da corrida, falou que aquele foi um dia sensacional. Que bom, né? Terminou com um bom espírito, né? Porém, ele completou dizendo o seguinte, lógico que as coisas mudarem na última curva era um pouco... não era esperado. Acho que mostra, mais uma vez, que a corrida acaba só na bandeirada. Na última volta, tudo mudou. Para ele, a corrida terminou realmente na bandeirada, não antes. Uma pena, né? Podia ser dessa vez, mas não foi. Bem, eu vou aproveitar essa história de Fórmula 1 para mostrar a vocês, baseado no capítulo 7 do Daniel, que, de fato, assim como aconteceu na corrida, nós devemos entender que a história do mundo também não acabou ainda. E sabem? A intenção que se tem, muitas vezes, ao acompanhar os noticiários, ao andar por aí, afora, é que o mal parece que está dominando tudo, né? A corrupção, na política, parece que... O que reina ali é a impunidade. Os grandes, poderosos, que foram eleitos para representar o povo, estão lá se beneficiando dos recursos públicos, né? Estão ali se beneficiando de influências que eles têm em benefício próprio. E a corrupção corre deslavada. Terrível, o maior exemplo para a população, né? Também vemos aí que a violência familiar toma conta do mundo, né? Maridos que espancam mulheres. O contrário também, curiosamente, acontece. Filhos sendo espancados, sendo abusados, não é? Não era o plano de Deus que isso acontecesse. Jamais. Mas o que a gente vê é que, cada vez mais, esse tipo de notícia triste ocupa os jornais e toma conta aí da mídia, né? É uma pena. E dá a impressão de que o mal realmente está dominando o mundo. Vemos também a imoralidade tomando conta, né? Dos programas de TV, dos portais de internet, né? Hoje, crianças tendo acesso a um mundo de corrupção, de imundície terrível, há apenas um clique de distância, né? A coisa está ficando cada vez mais complicada, mais feia, né? E dá a impressão realmente de que o mal vem dominando. Só que é o seguinte, irmãos. Não nos esqueçamos de que, nesse conflito entre o bem e o mal, embora pareça que o mal está dominando, a última bateria não foi dada ainda. Estamos no meio da corrida, não é? Então, tudo nos leva a crer que a vitória do mal está assegurada. Porém, temos que parar um pouco e esperar que cheguemos até a última bateria. A última volta. Porque, certamente, como o Daniel viu, haverá uma feliz reviravolta. À semelhança do que aconteceu em 2008, na temporada de Fórmula 1, o triunfo do bem, que foi alcançado na Cruz do Calvário, de modo muito especial, né? O triunfo do bem será visível para todos. Na última prova, na última baterada, na última etapa da visão tida por Daniel. É isso que nós esperamos, não é? Daniel 7 confirma, então, essa verdade. E para que tenhamos certeza de que Deus está no controle absoluto da história, o Espírito Santo nos deixou a profecia de Daniel 7, entre outras mais. A profecia é como uma luz no fim do túnel. Para fazer com que nós não olhemos apenas as circunstâncias em volta, que são desesperadoras, que são desalentadoras, que nos trazem muita tristeza. Mas a profecia aponta para o fim do túnel e diz, aquela luz lá não é um trem de sentido contrário, tá? É Jesus que vem. Ele vem para resgatar você. É para isso que sai a profecia. Ela nos dá um deslumbre da esperança que vem, para que nós não fiquemos desalentados demais com o que está acontecendo agora. Porque realmente é desalentador, não é? Bem, no capítulo 2, já estudamos isso, Daniel ora para compreender o sonho do rei. No capítulo 7, o próprio Daniel tem agora uma visão, uma compreensão, não é? Na presença do rei, você lembra? Ele apresentou um pacote completo, sonho mais a interpretação. Estão recordados do que ele viu ali? O rei, uma estátua, não é? Composta por vários detalhes, deixa eu te recordar. Cabeça de ouro, representava quem? Babilônia. Peito e braços de? Prata, representando? Metos e persas, dois braços. Ventre e coxa de? Cobre ou bronze, representando? Grécia. Pernas de? Ferro, representando? Roma. Os pés, com uma mistura estranha de barro e ferro, representando com seus dez dedos o quê? A fragmentação da Europa e a formação dos dez reinos, né? Que compuseram ali a Europa e que hoje ainda existem, muitos dos quais ainda existem na moderna Europa. E, em seguida, vemos, vindo do céu, vinda do céu, sem que mãos humanas interviessem, o quê? Uma pedra? Uma rocha? Que é um símbolo claro da pedra angular, que é Jesus. O reino de Cristo, ele atinge a estátua nos pés e faz com que todos os metais sejam esmiuçados. E aquela pedra acaba sendo o reino eterno que vai governar a terra para todo o centro, o universo. É bem clara essa visão, não tem nem o que a gente pensar muito, interpretar, porque o próprio Daniel interpreta esse sonho. Agora, no capítulo 2, nós vemos praticamente a mesma sucessão, a mesma sucessão de reinos, a mesma história, porém, com símbolos diferentes. Você lembra quais eram, ou quais são, os que nós vimos ali no capítulo 7? Note, em Daniel 7, o primeiro animal é o leão. O leão, interessante, né? O leão é o rei das selvas. É dito assim, né? O ouro é o rei dos metais, curiosamente. Então, o leão tinha duas asas que representam o reino da Babilônia. Inclusive, nas ruínas de Babilônia, você vê nos portais, nas construções, nas paredes, leões alados. Era um símbolo muito comum também naquele tempo mesmo, adequadíssimo para representar Babilônia. Em seguida, nós vemos então um urso manto. O urso se levanta de um lado, um lado mais alto do que o outro. De fato, um dos reinos da Babilônia e Persa, né? Era mais forte que o outro, até isso a profecia precisa, né? Os persas que vieram por último, no entanto, se tornaram mais fortes do que os meros. Esse urso é equivalente à parte de prata da estátua. Então, ouro, leão, urso, prata, né? Dois braços, dois lados. Depois, nós vemos um terceiro reino, ali na profecia, que é a Grécia. Em Daniel capítulo 2, cobre ou bronze, né? No capítulo 7, um leopardo com sete asas e quatro cabeças. Nós veremos no próximo capítulo que aparece também ali quatro chifres. Aqui são quatro cabeças. São os quatro generais do Alexandre, o grande, né? Então, o reino aqui representado é a Grécia. Bem, as asas indicam velocidade, né? E Alexandre foi muito rápido mesmo em suas conquistas. Com 30 anos apenas, ele já era senhor do mundo. Conquistou todo aquele mundo conhecido então, né? Foi muito rápido. As quatro cabeças, como eu disse, as divisões do império após a morte de Alexandre. Entre seus quatro generais, Lisíma, Cassandro, Tolomeu e Seleu. Finalmente, nós temos então Roma, que na estátua eram as pernas de ferro. Mas aqui, nós vemos então um animal terrível e espantoso, com dentes da mente mental, ferro. Pernas de ferro, dentes de ferro. Está claro até aqui? Mudaram apenas os símbolos. A visão é praticamente a mesma. Aqui estão então as equivalências, né? Babilônia, Babilônia. Medo-Pérsia, Medo-Pérsia. Grécia, Grécia. Roma, Roma. Porém, Deus não ia dar a mesma visão apenas para acrescentar, ou apenas para modificar os símbolos. Você percebe que Daniel tem uma gradação lógica, muito didática. Em cada visão adicional, Deus acrescenta também detalhes adicionais. E aqui não é diferente. Nós vemos chifres, não é? E o foco no Daniel 7, acaba sendo a perseguição contra o povo de Deus. Você nota que o ápice, o auge do capítulo, é justamente quando o povo de Deus passa a ser perseguido. E onde está Deus? O que acontece? O povo de Deus é massacrado por esse poder terrível que aparece no fim da visão. E onde está Deus? Diversos imperadores romanos ordenaram que os cristãos fossem torturados, mortos, queimados vivos, ou devorados por feras, lá nos poliseus, nos círculos romanos, para enlevo da população. Lamentável, triste demais isso, não é? Centenas e centenas desses cristãos foram mortos ali, alguns, muitos deles, até crucificados. Bem, geralmente a mais sangrenta perseguição é tida como a de Diocleciano, que foi dos anos 303. A de 313, citada como uma das mais drásticas, e possivelmente aquela do Apocalipse, que diz que haverá uma perseguição de 10 dias ou 10 anos. Foi realmente um período terrível, e certamente Daniel ficou espantado com isso. O que vai acontecer? O poder romano representaria uma segunda fase, representaria uma segunda fase. Por isso que o quarto animal terrível, não sei se você percebeu isso, ele se subdivide em 10 rengues, ou 10 chifres. Tem um animal terrível, espantoso, mas dele, você percebe que há ali nele 10 chifres. 10 dedos na estátua também, interessante isso. A divisão que se seguiu ao território romano, então, foi a mesma prefigurada por Daniel Lai, 2, barro e ferro, não é? Aqui, então, mostra a divisão por meio dos chifres, não é? Também traz origem aí, traz a existência à Europa moderna. Muito bem. Nessa época, então, surgiria um novo poder, reunindo a mesma autoridade política do Império Romano, com a créssima da autoridade, agora tem detalhe adicional, religiosa. Isso é interessante. Por quê? Porque esse poder, ele se intromete em questões que o Império Romano não havia, nas quais o Império Romano não havia se intrometido. Muda a lei de Deus. Muda os tempos que Deus estabelecera. Então, esse poder representa a fase imperial, mas também uma outra fase, uma fase religiosa. Então, note que Daniel viu também uma ponta, um chifre pequeno, que iria... Note agora os detalhes, para ver se você distingue ou descobre quem é esse poder. Primeiro, esse poder iria falar contra Deus, ou seja, blasfemar. Tinha uma boca que brossaria blasfêmias. Blasfêmia é a atitude que eles colocaram no lugar de Deus. Assumir prerrogativas que só Deus tem, sendo esse poder humano. Perdoar pecados. Estabelecer doutrinas que não são bíblicas. Colocar no lugar de Deus, no lugar de Jesus, outros mediadores. Usurpar o sacrifício de Cristo e dizer que esse sistema pode perdoar pecados. Tudo isso é blasfêmia. É blasfêmia porque só Deus pode fazer essas coisas. Segundo ponto. Iria perseguir os cristãos fiéis aos princípios da fé evangélica. Fez isso? Estude um pouquinho sobre a Inquisição. A perseguição promovida por Roma Imperial acabou sendo também tão ou mais cruenta durante os tempos da Inquisição, por um poder religioso. Terceiro ponto. Iria mudar o único mandamento que trata de um tempo específico. Mudaria os tempos. Qual o mandamento que trata de um tempo específico? Um tempo. Sábado. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. E o mandamento segue, não é? Não farás nem trabalho em tu, nem tua filha, nem tua filha, nem teu servo. Porque em seis dias, olha o tempo aí. Fez o Senhor dos céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia, olha o tempo aí. Descansou. Esse poder blasfêmico, arrogante, teve a audácia de mudar os tempos. Além do que o sábado sempre foi guardado de pôr do sol a pôr do sol. Houve também uma alteração nisso. Meia-noite a meia-noite. A alteração no dia. Sábado, sétimo dia, para o primeiro dia da semana. Toda essa mudança foi promovida por esse poder. E, em último lugar, iria perseguir o povo cristão por quanto tempo? Um tempo, dois tempos, metade de um tempo. Três anos e meio. Que, trocando em usos, na verdade equivale a 1260 anos. Durante a história, qual foi o poder que mudou a lei de Deus? Perseguiu o povo de Deus? Por mais de mil anos. Aqueles que se opuseram a essa religião oficial foram perseguidos, mortos também, torturados. Que poder recebeu de Roma a sua autoridade? Porque também se chama Romano. E estava lá, entronizado. E, além disso, está sediado na Europa. Porque o que fala da Europa? Os dez chifres e a sucessão do Império Romano. Não é difícil descobrir isso. Bem, com uma descrição tão completa assim, nós realmente entendemos que esse poder que nasce no contexto europeu só pode ser realmente, essa ponta pequena, esse chifre pequeno, um símbolo da Igreja Romana, naquele momento da história. Herdeira da autoridade do Império Romano, bem como de seu ódio pelos cristãos que tinham apenas na Bíblia sua fonte de autoridade espiritual. Enquanto, de um lado, o sistema religioso pregava as tradições e o poder dos prelados, das autoridades eclesiásticas, para interpretar a Bíblia, do outro, um povo dizia, só a Bíblia, só a Fide, só a Escritura e Tota a Escritura, que são os princípios da Reforma. Somente a Bíblia, a Bíblia totalmente, e só pela fé somos salvos. Era essa a oposição que havia. E por isso o povo de Deus foi perseguido? Por esse poder aí, representado pela chifre, pela ponta pequena. Aparentemente, o mal tem o fogo, não é verdade? Imagine os cristãos sendo perseguidos por mais de mil anos. O que estavam pensando? Quando Deus vai se levantar em nosso favor? A história termina na bandeirada final, não esqueça disso. Não podemos esquecer disso. Talvez você esteja passando por algo parecido hoje. Achando que Deus esqueceu de você? Achando que essas circunstâncias estão escuras ao seu redor, e você talvez não veja nem a luz do filho do Tônia. Não esqueça que a corrida só termina na última bandeirada. Tá? Ninguém vence até essa idade da bandeirada final. Deus deu um basta nos abusos satânicos. Para refrear o mal e garantir a recompensa dos filhos do reino, foi instalado no tribunal. Agora você que Deus achou. Ele viu o anseio de dias, não viu? E viu Jesus caminhando nas nuvens até o anseio de dias. Estava posto no tribunal. Abriam-se os livros. Cena de juízo, julgamento. E apenas uma aproximação do que pode ser realmente o que Daniel viu. Mas ele viu, então, o anseio de dias, cabelos brancos como a alva-lã, olhos de fogo, não é? E ali os livros abertos com os relatos de obras e de aceitação de Cristo. Enfim, o tribunal é o meio divino para alcançar a vitória. Sabe, tem pessoas que têm medo do juízo. Quem são esses? O que tem culpa no cartório. Quem tem medo de um julgamento? O culpado? Porque ele vai ser condenado? Se for um julgamento justo. Agora, quem não tem medo no julgamento? O inocente? Porque ele vai ser vindicado diante de todos. Quem é inocente nesse mundo? Ninguém. Mas quem pode ser inocente nesse mundo? Todos. Que paradoxo é esse? Cristo é o inocente que morreu pelos pecadores. Se você aceita Jesus como seu salvador, se você aceita o sangue lavador de Cristo em sua vida, você é tido por inocente. Isso se chama justificação. Se você aceita Jesus como um salvador, você não precisa ter medo, não deve ter medo do juízo. Porque, assim como aqui em Daniel, o juízo representava a vindicação dos salvos, representava a vitória final, para nós também tem que ter esse significado. O juízo de Deus, como Apocalipse 14 prevê, vinda é a hora do seu juízo, para nós é boa nova, para nós é uma proclamação de alegria, porque a nossa dor vai passar. O nosso sofrimento, a perseguição, a humilhação por sermos cristãos, tudo isso ficará no passado. Nós seremos vindicados por Deus. O juízo representa isso para nós. Portanto, por que ter medo do juízo? Não precisamos nos desesperar, em face da violência, imoralidade, da impunidade, das guerras, de tudo o que há de mal neste mundo. Jesus, que se assentou em seu tribunal, diante do Pai, o ancião de Dias, Jesus vai completar o julgamento, e virá, em seguida, nos buscar. A sentença será dada, inocentes, pelo sangue de Cristo. Após isso, não tem mais com o que esse mundo perdurar. Ele vem nos resgatar. A última bandeirada. Ele tem nos reservado um rei eterno. Ali o mal será menos do que uma lembrança, de um competidor vencido, na última volta. Satanás pensa que está vencendo, mas ele sabe que está perdido. embora esteja correndo o máximo que ele pode, ele sabe que no fim das contas, ele estará com o seu destino selado. E já está. Então, é apenas um perdedor, que pensa, ou dá a impressão para quem está correndo junto, que está vencendo. Mas no fim, na última volta, ele realmente perderá. E graças a Deus, nós, o povo de Deus, venceremos. Sabe, no último verão, eu estava viajando com a minha família lá para o sul, e vamos visitar nossos parentes. Nosso carro estava mais ou menos assim, o porta-malas dele. Quando nós estávamos ali, perto de Itapeva, indo para o sul, já contei uma história aqui para algumas pessoas, o policial disparou. E disse o seguinte, ali quando eu baixei o vidro, o nosso radar inteligente detectou que você está com um problema aí. Mas, o quê? Estava tudo certinho, eu tinha feito revisão do carro, meu documento estava em dia, eu fiquei todo feliz, porque eu já pensei em puxar minha carteira do motorista, estava tudo certinho. Não tem nada que fazer documento, é o do carro. o seu licenciamento está vencido. Vocês imaginam o que é uma antivéspera de Natal? Você com a esposa, três filhos, a Laila, a nossa cachorrinha, e tudo isso aqui de mala dentro do carro, ouvir isso, o licenciamento está vencido. Você tem duas opções, nenhuma delas era boa, volte para a Tatuí, deixa o carro aqui, vai ser apreendido, vocês vão de ônibus para a Tatuí. Eu disse, mas peraí, qual é a segunda opção? A segunda opção é a seguinte, você pode entrar na cidade aqui, e tentar fazer licenciamento, mas era antivéspera de Natal. E a gente sabe que isso aí leva dias, não é? Antes disso, um pouco antes dessa sentença do guarda, ele foi até a viatura dele, e voltou, quando ele voltou, minha filha estava chorando um monte, a Marcela, chorando, 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 graças a Deus por isso. Ele olhou para ela chorando assim, e ele se condoeu. E ele disse, olha, a segunda opção foi dada porque ela chorou. Ele se mexeu com o meu coração. Então vocês entram, eu vou escutar vocês, entrem aqui na cidade e tentem alguma coisa. Se não der certo, volte para casa, eu não aconselho vocês a irem para o Paraná nessas condições. Eu não vou prender mais o carro. Ufa, pelo menos. Entramos em Itapeva, detalhe, era aniversário da Débora, nesse dia também, ela faz mensagem já era o 3 de dezembro. Eu pensei, tudo isso num dia, só. O aniversário dela, a gente pensava que almoçava em algum lugar gostoso, agradável, tudo certinho, chegava, saímos bem cedinho para chegar no fim da tarde na casa dos meus sogros, para ali teríamos uma surpresinha para ela, minha sogra preparava um bolinho e tudo mais. E ali, naquela situação, eu havia esquecido de pagar o desquecimento. Só isso, esse detalhe. O despachante não tinha me ligado, costumava me ligar para avisar, ó, está vencendo. Naquele ano, esqueci. Fomos à cidade, fui até o banco para pagar uma taxa, peguei fila e o tempo passou. Voltei ao Sirietrã e começava a chover. Pegamos o guarda-chuva, ficam os três filhos no copo, quase assim, para sensibilizar as pessoas. E aí, chegou uma família com os olhos implorando por ajuda. Falamos com o senhor que cuidava ali do Sirietrã, e ele falou, olha, é o verso de Natal, praticamente, complicado, né? Há uma fila de documentos aqui para serem, para receberem o desquecimento. Olhou para minhas filhas, para a gente, mas espera um pouco, vamos ver o que eu posso fazer. Ele entrou em uma salinha, demorou uns cinco, dez minutos, voltou. Esse daqui é o documento para vocês. Esses aqui não iam esperar nada mesmo, porque já é o verso de Natal, já sabem que não ia sair o documento, então, peguem o seu documento, sigam a viagem. Nós fomos até um restaurante, achei um bom lugarzinho ali para almoçar com a Débora, para ainda tentar recuperar aquela situação toda, perdemos mais de três horas na nossa viagem. E eu só pedi a Deus assim, oração ao senhor, dá-me paciência, me ajuda a não perder aqui, para ficar pior, o pai aqui agora nervoso, impaciente, me ajuda a ficar tranquilo, Deus me ajudou bastante, graças a Deus. e chovia muito aquele dia ainda para ajudar. Bom, seguimos a viagem, três horas e pouca de atraso, passamos o Paraná, quando chegamos em Santa Catarina, já perto do fim da nossa viagem, o telefone toca, o celular. Era minha irmã mais nova, que estava viajando também de Vontoporanga para Santa Catarina. O telefone tocou, e ela pediu ajuda, porque o carro deles havia quebrado. ela ligou e falou, mano, onde é que você está? Eu disse, onde é que vocês estão? Nós estamos aqui em Itajaí com o carro quebrado, ela estava com o esposo e o filhinho de quantos anos? Quatro anos. Já estava nervoso, o menino chorando também, o carro quebrado, não conseguiu resolver a situação. Onde é que vocês estão? Em Itajaí. Eu estava passando, sabe, por Itajaí. Naquele momento, tudo fez sentido. Nós encontramos minha irmã ali, meu cunhado, pudemos prestar auxílio, liguei para o meu sogro, ele veio buscá-los, ficou só meu cunhado para resolver o assunto do carro, minha irmã e meu sobrinho foram para casa em segurança. Seguimos viagens felizes, porque percebemos que Deus, mesmo em meio às dificuldades, estava cuidando de tudo, estava dirigindo todas as coisas. Atrasamos um pouco a viagem? Sim. Mas o que é que tem? O que é que tem isso? Sentimos a certeza de que Deus estava nos conduzindo. Você pode estar passando esse momento por uma dificuldade muito forte, alguma desilusão. O túnel pode estar escuro, mas não se esqueça, Deus conduz a sua vida, se você quiser. A bandeirada não foi ainda dada. Não chegamos ainda à última curva que precede a linha de chegada. Estamos bem pertinho dela. Mas não se esqueça, ainda que esteja difícil viver, ainda que as circunstâncias estejam muito difíceis em sua vida, a última rodeada não foi dada. Quando ela for dada, você vai entender tudo. Você vai compreender os porquês da vida e você vai louvar a Deus pela maneira como Ele conduziu a sua vida. Eu tenho certeza disso. Você dirá, Senhor, obrigado por tudo que aconteceu comigo. Obrigado por cada momento de dificuldade, por cada cova de leão, por cada fornalha, porque eu percebi neste momento que tu estávamos comigo me ensinando alguma lição ou usando minha experiência para ajudar outras pessoas. O nosso atraso naquele dia que parecia tão terrível ajudou uma família. E foi tão bom saber disso. E ainda assim tivemos uma viagem tranquila. Deus, quando está presente em sua vida, faz a diferença. Eu vou chamar a Karine aqui para cantar mais uma música. E eu gostaria que você orasse aí onde você está enquanto ela canta para que Deus o ajudasse a confiar na grande promessa de que ele voltará. De que o juízo já está ocorrendo nesse momento e só falta ele sentenciar este mundo, nos vindicar, nos prometer a liberdade e vir para nos buscar. Falta muito pouco, irmãos. Se o túnel está escuro, se a cova está assustadora, confie em Deus. Falta ainda só a última bandeirada e assim que ela for tremulada ali, você verá a vitória de Deus. Enquanto a Karina canta, por favor, ore a Deus, entregue sua vida mais uma vez a Ele e peça que Ele conduza seus passos até esse grande e glorioso dia em que veremos Jesus nas ruas dos céus. Amém. Há muito tempo eu tenho ouvido a promessa de que virás para resgatar os filhos teus. Nem sempre é fácil, mesmo assim eu tenho crido que o mundo vai passar e eterno só é Deus. eu posso ver ao meu redor que o mal insiste em tomar meu coração mas Tua mão me faz melhor pra merecer o instante em que direi então Senhor Jesus estou aqui o dia enfim chegou vamos subir eu sempre quis olhar Teu rosto como agora me leva para o céu vamos subir mesmo que todos os amigos se afastem e que eu seja perseguida eu me feio Tua presença em minha vida é o que importa tenho a certeza de que não vou perecer eu posso ver ao meu redor que o mal insiste em fumar meu coração mas Tua mão me faz melhor pra merecer o instante que direi então Senhor Jesus estou aqui estou aqui o dia enfim chegou vamos subir eu sempre quis olhar Teu rosto como agora me leva para o céu vamos subir já posso ver o ar que me espera já posso contemplar esse lugar eu sempre quis olhar Teu rosto como agora me levantar ao céu vamos subir Senhor Jesus estou aqui o dia enfim chegou vamos subir eu sempre quis olhar Teu rosto uma dor me leva para o céu vamos subir me leva para o céu vamos subir Amém 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 está chegando o dia em que nós vamos subir para encontrar Jesus nos ares está chegando o dia que nós vamos ver o rosto de Cristo poder receber um abraço dele e ele vai certamente dizer em nosso ouvido não falei que faltava pouco não falei que eu estava chegando para Te resgatar não falei que esse mundo de tristeza e dor passaria acabou filho agora somos só nós para sempre você quer participar desse dia maravilhoso você quer conhecer Daniel nesse grande dia e agradecer porque Daniel registrou ali a luz do fim do túnel porque ele registrou profecias que mostram que podemos ter esperança mesmo em meio às tristezas nesse mundo quantos querem estar preparados para esse grande dia amém Deus seja louvado por isso vamos levantar a coração entregar nossa vida mais uma vez nas mãos desse Deus maravilhoso que mostra o fim desde o começo e diz que estar conosco mesmo não vale de cima da morte e vai nos ajudar a atravessar esse vale para que logo logo estejamos com Ele para sempre por Deus Santo Deus e Pai obrigado porque mais uma vez encheste nosso coração de esperança obrigado Pai porque não nos abandonaste nesse mundo de trevas rodeados de coisas tão ruins que nos fazem muitas vezes perder a esperança obrigado porque em Tua palavra encontramos a promessa de que tudo isso vai passar de que logo o ancião de dias vai se levantar e dizer que o julgamento está concluído e que Cristo pode vir nos buscar neste mundo de dor bom Pai que estejamos em pé naquele dia que estejamos preparados para receber Jesus receber Dele um grande abraço e morar para sempre com Ele no lar eterno dá-nos a Tua paz e uma semana abençoada nós pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus amém